iPhone recondicionado. Devo ou não devo comprar? Vamos lá, pra esse vídeo eu vou explicar pra você. Vamos lá. Existem os iPhones recons, iPhones recondicionados. O que é um iPhone recondicionado? É um iPhone que deu problema, certo? Ele já deu problema. E uma terceira, uma terceirizada, uma loja, arrumou ele. Foram confirmados mais seis casos do novo coronavírus aqui no Brasil. Espirrei. É, espirrei. Vamos lá. E uma terceira, uma loja especializada, arrumou ele, certo? Esses são iPhones recondicionados. Eu não gosto muito desses iPhones, tá? Esses iPhones acabam dando muito problema, tá? O que eu falo pra você comprar? Não dá B.O. O iPhone que as pessoas falam que é de vitrine, tá? Esses iPhones, eles vêm muito sem marca de uso, certo? Se você abrir ele, a maioria das vezes são iPhones com as peças originais dentro dele, certo? Esses iPhones que as pessoas falam que é de vitrine, você sim pode comprar. Porém, você não consegue diferenciar um recon de um vitrine. O que eu peço pra você é, saiba de quem você está comprando, tá? Crie confiança nessa pessoa, veja qual é a índole dela de não estar te enganando sobre esse assunto, tá? E o iPhone CPO. O que é um iPhone CPO? CPO é o iPhone vulgo de caixa branca. Esses iPhones são sensacionais. Você pode comprar sem dor de cabeça. Por quê? Porque a Apple dá um ano de garantia desses aparelhos com a caixa branca. Pode comprar sem medo nenhum. Esse aí, eu falo de olho fechado pra você comprar sem medo nenhum. Até porque é o mesmo preço do iPhone novo. Você só vai ter desconto nesses aparelhos se você comprar lá no Paraguai e ter acesso. Aí você tem esse desconto. Agora, fora isso, é a mesma coisa um ano de garantia Apple sem dor de cabeça. Show de bola? Então vamos lá. Recondicionado não, eu não falo pra você comprar. De vitrine, pode comprar. CPO, pode comprar. Sossegar. Chique? Tá aí? Tá aí uma boa dica? Deixa um like, comentário, se inscreva no canal e tamo junto. Vamos lá pra um próximo vídeo. Valeu!